Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistro pra vocês. Galera, vocês já estão vendo aí o filme do Venom com a parceria com o Free Fire. Já tá sendo anunciada, já tá bombando, o bagulho tá louco. Você viu já o Clay tentando dar socão no Venom, ai meu Deus! Então vou trazer todas as novidades, todas as paradas que estão chegando, quais esquinas vão chegar, o que vai chegar de graça, o que não vai chegar. Então, antes de começar essa bagaça, eu preciso da sua ajuda de pelo menos mil likes. Então bora, pequeno garfoto, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem vídeo novo todos os dias. Pra você pode nem ser importante, mas pra mim me ajuda demais. Bora dar o likezão aí, galera. Primeira coisa, eu já liberei aí, já dei a premiação pra todo mundo aí, todo mundo já recebeu os diamantes, beleza? Então, ó, acabei a premiação de diamante. Quando tiver outro sorteio aqui, eu vou trazer pra vocês, eu quero trazer toda semana. Então pra isso, eu tenho que pegar mil likes e você tem que dizer aqui embaixo, nos comentários, Adriano, faz mais sorteio, beleza? Então bora começar essa bagaça aqui, galera. Temos uma recarga swag, né? Uma recargazinha de hoje, quem fizer já ganha essa parada aí. Eu já mandei a recarga pra galera, então a galera já ganhou alguma coisinha aí, beleza? Loja do Desejo, começou ontem, já expliquei em vídeos anteriores. O Passos de Elite já falei em vídeos anteriores, Bússola de Prêmios, Free Fire Max, tudo isso eu já falei em vídeos anteriores. Se você não viu, clica aqui em cima, ó. Clica aí em cima na direita que você consegue pegar tudo. Lembrando também que o Free Fire Max tem aqui as missões, né, pra você completar. E aí você pode pegar as recompensas do Free Fire Max também. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso aqui vai acabar quando a gente chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, que vai ser no dia 11 do 10 mais ou menos, já vai vir uma outra parada que eu vou mostrar pra vocês que eu acredito que já vai estar entrando o evento do Venom, tá? Só que antes de falar a parada do Venom aqui, eu queria mostrar pra vocês que na quarta-feira, dia 6, vai ter uma nova recarga, né? Nós já temos uma recarga rolando hoje, que eu já mostrei. E vai ter no dia 6 aqui, um diamante, dois chiques de diamante, recarga de 300 diamantes, vai pegar a orelha de gatinho, pequeno diamante, o taco, embaixador cósmico. No caso, são esses prêmios aqui. Então, vai de você aí fazer a recarga ou não. E aí também, quanto que vai custar o novo aí, o guarda do dragão? Já foi falado no calendário semanal, já falei também no vídeo anterior. E aqui, nós temos aqui na segunda-feira, tá vendo? Dia 4, vai estar chegando aí a skin do guarda-dragão, né? Que é esse malaqueta aí, achei a skin bem simplona. Aí depende de você se vai querer pegar ou não. Um giro, nove diamantes, no máximo oito giro, 599. Ao total, tu consegue pegar tudo por 1.692 diamantes. Se você acha que vale a pena cair dentro, pequeno gafanhoto. E aí, como vocês podem ver aqui no evento do Venom, tá ligado? A galera já criou aí umas skins e tudo mais pra parecer mais ou menos. Mas, galera, não vai ser assim. O Venom aqui é só uma modificação que alguém já fez na modificação da skin, tá ligado? Não é essa parada aí. E aí, a gente sabe que a Garena provavelmente vai trazer uma skin muito maior, tá ligado? Aquele bagulho pra ficar bem maior aí. Então, mais ou menos assim, saca? Ele não é um personagem pequeno, ele vai aumentar um pouco a estrutura do Venom. Aí você vai me perguntar, Adriano, mas o que é que vai chegar do Venom e quando vai ser? Eu vou mostrar pra vocês aí agora, olha só. A Garena tá trazendo aí o evento Venom, como vocês podem tá vendo aqui, tá vendo? Vai tá rolando aí, login, começa no dia 16 do 10. Eu sei que aí tá 10 e 16, mas é em inglês, é o contrário. É 16 do 10. Tá rolando boladeixo aí o filme do Venom, né? E aí vai tá o foco do evento nessa data, meu irmão. Agora tá confirmado. Aí você fala, pô, Adriano, tá bom. Mas e aí, tá bom o evento ou não tá? Então, vocês podem ver aí a caixa? Cara, eu achei bem zoada, tá? Não só eu, como o GB e outros aí, outras pessoas também acharam bem zoada. Galera, porque essa caixa é meio reciclada, cara. Essa caixa já houve aí em outros eventos, mano. Entendeu? É um evento de Páscoa, se eu não me engano, tinha uns ovinhos de Páscoa ali dentro. Então, eu acho que é bem zoada essa caixa. Pensando no evento do Venom, eu esperei algo muito maior. Aí você fala, ah, Adriano, não, é legal. Então, tá bom, vou te mostrar o resto. Dá uma olhada na moto. Galera, essa moto aí, malandro, não tem nada de diferente das outras motos, cara. Me diz aí se tem alguma diferença nessa moto. É a mesma moto, cara. Eles só mudaram a cor e botaram a pintura do Venom. Tá de brinquedo, mano. Skin totalmente reciclada, tá ligado? Mas vamos voltar aqui para o bagulho do Venom, meu irmão. Dá uma olhada aqui na mochila. Ah, mano. Aí é complicado, galera. Aí é bem complicado. Eu tenho essa mochila, cara. Dá uma olhada na mochila aqui, galera. Eu tenho essa mochila. O que mudou do Venom? Nada. Os caras colocaram simplesmente o desenho do Venom aí no bagulho da mochila, cara. Não mudou nada. Olha isso. Level 1, level 2 e level 3, cara. Tô colocando um do lado do outro aí pra vocês verem, cara. Nada mudou, tá ligado? Então eu achei, cara, o evento do Venom tá vindo bem zoado. Olha só isso aqui. O avião, beleza. Até entendo, pô. Eles vão fazer nada diferente. Botar só um desenho do avião aí. Até conseguir entender. Agora, a skin... É, meu irmão. Agora vai vir. O bagulho é o melhor, mano. Cês tão preparado aí? Tão preparado pra ver a skin? Então, essa skin aí... Não, não é, galera. Não é essa skin. Eu esperava que isso fosse uma skin parecida com essa daí, tá ligado? Mas não é. Infelizmente, não é. Olha a skin que vai vir do Venom. Dá uma olhada aí. Que maravilha. Gente, pelo amor de Deus, cara. A skin totalmente reciclada, cara. O que que tem do Venom aí? Nada. Eles colocaram a camiseta do Venom. Parabéns. Veio bem zoado. Mas a gente sabe que a Garena também pode mudar, cara. E tem muita gente reclamando, dizendo que esse evento aí tá bem zoado. Quem sabe aí a Garena não mude, tá ligado? E traga aí algumas coisas melhores do Venom, cara. Porque a parceria com o Venom rendeu uma skin grandona, tá vendo? E aí tem até o Carnage também, ó. Então, rendeu uma parada maior no Fortnite. Eu acredito que eles vão trazer igual aqui pra gente. Ainda não tá sendo anunciado, mas logo, logo deve tá vindo, beleza? Galera, muita coisa vai vir de graça. Outras coisas aí você vai conseguir com diamante. E diamante você consegue aqui no Kawai, cara. Faz o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado, na descrição do vídeo. Eu uso o meu código aí, cara. 397-560-571. Faz o download do Kawai que você me ajuda demais. Você ganha e eu ganho também, tá ligado? Vocês estão vendo aqui que falta mais duas pessoas só pra eu completar essa bagaça aqui, tá vendo? Duas pessoas pra eu completar. Então, o que você faz? Faz o download aí e continua entrando. Igual o Marcos Ferrer aí, ó. Entrou, muito obrigado, Marcos, o Nicolas Games, Samuel Silva, Ítalo Farias e o Diego Santos, o Stories. Como é que você faz isso? Você entra no Kawai, assiste os vídeos, faz essa parada aí, porque você ganha dinheiro assistindo o vídeo e eu também. E quando juntar aqui, então, aqui eu vou fazer outro sorteio. 10 pessoas vão ganhar 150 diamantes. No caso, eu vou dar 150 pra cada um, são 1.500 diamantes. E se você tem dinheiro dentro do Kawai e não sabe como sacar, clica nesse vídeo aqui em cima, ó. Nesse vídeo aí em cima, eu já expliquei como que vai ser tudo. Então, clica aí que você saca, não precisa de conta bancária. Você faz a recarga pelo próprio celular, fechou? Então é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E essas são as paradas do Venom. O evento vai estar chegando logo, logo. E aí, eu espero que a Garena traga aí uma skin muito mais legal, maior e melhor, tá ligado? Porque as skins que ela, pelo menos, tá prometendo, não vai ser tão legal assim, né? Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!